As cores já chamam a atenção. Coctéis e drinks sempre são a sensação da festa. Sabia que para fazer cada um deles do ponto certo, é preciso ser um profissional capacitado? São os chamados bartenders. Aqui em Manaus, após o retorno de festas e eventos, esse profissional tem sido bastante requisitado. E ganha aquele que cativar a atenção do cliente. A profissão bartender já existe há muitos anos. Ele é aquele profissional que prepara bebidas e drinks para os convidados numa festa. Parece fácil, só que o diferencial é atrair a atenção das pessoas durante a apresentação dessas bebidas. E nada mais atrativo do que entregar drinks no Fusca. A ideia nasceu de uma parceria inesperada entre Felipe e a esposa, Bárbara, antes de sequer pensar em ser um casal. Nós conhecemos em evento, ele fazendo drinks e eu fotografando. E desde lá nós começamos uma parceria e eu percebi que aqui em Manaus o trabalho dele era diferenciado. Os drinks, o gosto, até mesmo o serviço de balcão, que ele sempre inovou, ele sempre procurou fazer balcões temáticos voltados para cada tipo de evento. Com essa pandemia a gente ficou bem, bem mesmo com dificuldade. Então a gente começou a pensar numa forma de ter um diferencial para a cidade de Manaus e uma coisa única e exclusiva que aqui realmente não tem. Felipe ajustou tudo. Realizou o sonho de ter um carro antigo, ao passo em que também deu início a um novo negócio. Desde criança eu sempre tive vontade de ter um carro clássico. Eu sempre gostei de Fusca e como eu vim para Manaus trabalhar na área de open bar, de barman, eu juntei as duas ideias, né? Ter um Fusca móvel para levar os drinks para a galera. O Fusca Souza Drinks nasceu em agosto deste ano e já é um sucesso. Os donos contam que os clientes se sentem apaixonados pela novidade. É algo mágico, as pessoas se encantam, as pessoas procuram tirar foto, filmar, marcar a gente, né? Porque é uma coisa diferente, né? Claro, e o serviço é de qualidade. Realmente todo mundo gosta de um carro clássico. Todo mundo gosta de algo diferente, algo incrível e foi bem aceitável com a galera de evento. Mas longe das ideias mirabolantes, o bartender às vezes se encontra em bares e restaurantes, dando vida aos populares drinks. Esse bartender trabalha na área há 12 anos e começou sem sequer saber que poderia seguir carreira. Essa carreira iniciou no início dos anos... início de 2000... fim de 2010 para 2011, na antiga cervejaria Felice. E eu iniciei sem experiência nenhuma, né? Na época tinha... trabalhava dois haitianos lá, que foi na época que migraram para o Brasil. E eles que me deram todo o suporte, me ensinaram, me treinaram. E de lá para cá, eu busquei também me especializar pesquisando, estudando, me aprimorando. Sua especialidade? Bebidas tropicais. Como a gente tem um clima muito quente, hoje em dia os drinks aqui no Amazonas e Manaus são bem refrescantes para justamente refrescar o corpo do ser humano, né? Devido ao calor. Então, tem gin tropical, gin tônica, gin com pitaia, com morango, são drinks maravilhosos. E hoje ele não quer saber de nenhuma outra carreira. Eu amo fazer isso aqui. Então, eu me considero um profissional, né? De excelência, vamos dizer assim, né? Porque eu faço com gosto. Você não pode se acomodar, né? Para você ser o diferencial, você tem que cada vez querer ser o melhor, fazer melhor. E para isso, tem cursos, né? Tem a internet, que você pode também adquirir muito conhecimento através da internet, que foi o meu caso. A profissão, além de encantar, leva alegria com todo o espetáculo que compõe a preparação de uma boa bebida. E um passo importante para isso é a capacitação. Em um período em que os eventos têm retornado aos poucos, formar novos bartenders se torna uma realidade. O Senac Amazonas é um dos poucos espaços em Manaus que fornece um curso especializado. A gente trabalha nesse curso de coquetelaria básica voltado mais para os drinks que são mais comercializados em bar, restaurante, hotel, resort, drinks como mojito, que é o drink mais vendido hoje no mundo. É um drink de origem caribenha. Também trabalha com pina colada, caipirinha, drinks como sex on the beach. Enfim, é uma variedade, porém, sempre trabalhando com aqueles que mais são comerciais. Nas aulas, o professor já adianta. Seguir o passo a passo é essencial. E para não sair daqui sem aprender nada, segue uma receita básica. Vou fazer agora a preparação de um drink chamado sex on the beach. É um drink montado. Ele é muito simples de fazer, basta você ter os ingredientes corretos, ok? Então vamos lá. A gente inicia com um lance de vodka. Um lance de licor de pêssego, que vai um pouquinho menos da metade, ok? A gente completa com suco de laranja e depois um lance de granadinho. E se engana, quem pensa que o nome das bebidas não quer dizer nada? Essa tonalidade, por isso que remete à praia, né? Ele parece o pôr do sol. Ele vem avermelhando, depois laranja, fica amarelo, até ficar mais claro. O ramo de festas e eventos agora retoma com força. Então quem realmente quer seguir com essa carreira, precisa correr. Quem quiser, né, investir, ingressar, eu tô total, vamos lá. Tem que acreditar, porque é o ramo que agora vai realmente crescer. A gente sabe que na caminhada existem obstáculos, mas a gente tem que fazer desses obstáculos degraus pra gente subir e chegar onde a gente quer chegar. E aí? Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, pô, olha, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal.